Minunabiu de Aruanda, Aruanda, eeeh Minunabiu de Aruanda, Aruanda Por que me trouxeram de Aruanda? Pra que me trouxeram de Aruanda, Aruanda, eeeh Minunabiu de Aruanda, Aruanda, eeeh Minunabiu de Aruanda, Aruanda Porque me trouxeram de Aruanda Pra que me trouxeram de Aruanda E não nada de Aruanda E não nada de Aruanda